Oi, oi, opantinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 porque hoje eu vou fazer um vídeo super legal, que é respondendo perguntas dos inscritos que me mandaram lá no Instagram e jogando ao mesmo tempo. Então, eu vou jogar aqui algumas partidas de Murder e responder várias perguntas polêmicas ou não. Então, assista até o final que vai estar super legal. Então, bora lá! Ah, pessoal, começou aqui a partida. Eu sou inocente. Você é inocente, Yasmin? Você é inocente? Não sei, hein? Não sei. E, pessoal, eu já vou responder logo de cara aqui uma pergunta um tanto quanto polêmica. O Miguel mandou. Você namora? Gente, atualmente eu não namoro, ok? Espero que tenha entendido. Eita, eu vi facada. Senhor, Cristo. Gente, eu não sei. Ai, meu Deus. Eu estou com medo. Eu vi muita facada. Eu tenho certeza... O que é aquele carinha? Eu não sei. Tipo, eu acho que era alguém que estava lá embaixo. Yasmin? Não, não é Yasmin. Meu Deus! Vocês estão vendo isso ali, gente? Yasmin? Meu Deus. Eu acho que alguém morreu ali. Eu só acho. Senhor, eu acho que é ele. Eu tenho certeza que é o Bacon. Ou não. Para. Gente, quem será que é? Yasmin? Eu me assustei muito, gente. Juro. Meu Deus. Nossa. Tipo, ele chegou muito... Meu Deus, gente. Gente, vamos lá. Sou inocente. Senhor, está todo mundo aqui congelado. Olha, pessoal, a próxima pergunta aqui é da Ilhas Yasnath. Um beijo. Que é um UFC. E ela perguntou, pensa em fazer encontrinho fora do Roblox? Gente, esse é um dos meus maiores sonhos. Fazer encontrinho, conhecer todos vocês. Mas, tipo, eu não sei como. Tipo, eu não tenho condições de ir, tipo, em todas as cidades fazer vários encontrinhos, né? Mas eu quero muito. Ah, e se vocês quiserem que eu vá na sua cidade, tentem falar com algum evento da sua cidade para eles me chamarem. Que daí talvez eu vá, gente. Só os eventos me chamarem que eu estou na cidade de vocês já. Meu Deus. Eu estou ouvindo facada. Meu Deus. Eita. Alguém com efeito do fogo. Eu vou subir ali em cima, porque ali em cima é mais seguro, né? Porque até o Murder subir aqui em cima é a fofinha. Eu estou achando que é a fofinha, gente. Gente. Ó, mais uma pergunta aqui da Ilhas Yasnath. Ela mandou. TikTok é o musicale? TikTok é o musicale? Musicale, gente. Pra quem não sabe, o aplicativo de TikTok se chamava musicale. Enfim, eu prefiro a época do musicale. Eu tenho certeza que é Yasmin. Gente. Meu Deus. Gente, é cortado do menino. Menino. Aê. Também com essa cabeça aí rapada mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Eita, gente. Eu tenho certeza que é ela. Quer ver? É ela. Sabia. Gente. Meu Deus. E agora? E agora? Yasmin, fofinha, maravilhosa. Por favor, não me mate. Ai, gente. Será que eu vou lá? Ai, ela tá lá. Ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá. Ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá. Ela tá lá, ela tá lá. Não, 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 não. Corre, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Cristo Ai, Jesus corre, gente Meu Deus, ela tá com a faca dela super extra Colorida Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Ai, eu não consigo Gente, eu não tava Conseguindo clicar no Número 1 ali do teclado Pra pegar Eu cliquei em tudo, cliquei em tudo Menos no 1, e não foi Ai, gente, não consegui, mas parabéns Ai, pra Yasmin Pessoal, começou aqui, eu sou uma Inocente, e olha só Pessoal, a próxima pergunta aqui é da Lana Ela disse, o que você tem a dizer Sobre os haters? Gente, haters Pra mim, é uma coisa normal que todo Mundo tem, porque eu não sei se vocês já Viram essa história, né, mas sempre Assim, tem, sabe quando os bichos vão pra Luz? Então, é a mesma coisa Quando você, tipo, tá brilhando Demais, todas as pessoas Vão ir de atrás de você, sabe, pra te Atacar, mas vocês não podem Deixar que isso Afete vocês, e é isso Então, vamos lá Então, se você Sofre com haters Meu Deus Você não pode morrer, que nem Acabei de morrer Você tem que enfrentar e nunca Desistir Gente, meu Deus Ah, entrou aqui também quem? A Nicole Maff Um beijo, Nicole Ela também tem canal, então Passem no canal dela, gente Que é super legal O da Yasmin Fofinha e o da Nicole Maff Começou aqui, pessoal Eu sou inocente Olha, hoje Tá difícil? Meu Deus Quero subir em cima da lâmpada Gente, a próxima pergunta Essa pergunta é polêmica E muita gente fez aqui Então eu vou responder E, pessoal A pergunta é daqui Da Júlia Reis Castro Ela perguntou Se eu sou o bebê Não, gente Eu não sou o bebê E é isso Vamos lá Pegar monedas Moedinhas É que dá De se esconder Essa planta? Não, não dá Oh, eu queria ver O que é esconderijo Que eu vi no vídeo Da Júlia Eu nem me lembro De que era Mas era por aqui, ó Era por essas bandas Né, gente Era aqui? Era aqui? Ai, era aqui Lá vou eu, gente Olha só Se eu não achei Aqui Gente, esse esconderijo É muito bom Tá vendo o canal Da Júlia Manigal Mas tem alguém aqui? Como assim? Ai, ó, gente Gente É tipo É um esconderijo Muito difícil Tipo Muito mesmo Olha Daqui de dentro Nem dá de ver Tipo Direito, olha Meu Deus Gente Será que a gente Consegue ganhar? Não sei, hein Não usei Olha Lá, 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 lá Tá, eu preciso de uma Eu não tenho uma escada Pra subir ali Que eu queria subir ali O que é isso? Gente Ah, tá É um banquinho Ah, tá Que é um banquinho, gente É um banquinho Pra gente subir Ai, que legal Eis que você é baixinha Né, galera E tem que usar um banquinho Comenta aí Se vocês já precisaram disso Eita Tem um menino aqui Dançando Gente Eu vi uma faca Não sei se eu vi coisa Ok, né Deixa eu pegar essas moedas Porque moeda É muito bom, né Muito bom, muito bom Muito bom Será que eu volto lá Pra procurar a arma? Ai, gente Eu não sei Pera aí Deixa eu ver Deixa eu espiar A Nicole Tá de boa Eu acho que eu trouxe ele Pro esconderijo Meu Deus Não Morri Ai, que susto Ai, gente Eu perdi Não Começou, pessoal Eu sou murder Hehehe Eu já vou responder Uma pergunta aqui Antes de começar Que é da Orgulho As E As Ela mandou Gosta de café? Gente, eu amo café Café é a melhor coisa Que tem na vida, né Café é muito maravilhoso Enfim, vamos lá Matar este carinha Gente, agora que eu percebi Que o número 1 do meu teclado Não tá funcionando Nenhum número do meu teclado Tá funcionando Gente, como assim agora? Meu Deus Vai ser muito difícil Tipo Gente, meu teclado Não tá funcionando E não é desculpa Juro, gente Não é desculpa Eu tô clicando aqui E não vai Acho que tá bugado Enfim Eu vou sofrer aqui Porque eu vou ter que Clicar aqui E matar a pessoa Meu Deus Meu Deus Vai ser muito difícil Nossa, gente Vai ser muito difícil Ai, ai Cadê o povo? Eu não tô vendo ninguém Tá todo mundo lá fora É Nhe, 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 nhe Aqui, aqui, aqui Aqui Matei um Ai, que raiva, gente Isso aqui vai ser muito Précimo Précimo Vai ser muito triste Pera, tá Eu vou ter que Me concentrar muito Aqui, gente Muito, muito, muito Eu vou atrair ela Pra cá Pra janela Não, não vou não Ai, gente E agora? O que eu faço? Meu Deus Será que eu vou ter que Dar a louca E tentar matar Todo mundo? Ai, eu vou Eu vou fazer isso, gente Eu vou fazer isso Eu acho que eu vou fazer isso Ai, ou será que não? Ah, oi Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Meu Deus Meu Deus Ui, matei 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 Aqui Meu Deus Aqui Quase Gente, pra onde a menina foi? Meu Deus Aqui 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 Ai Meu Deus Matei 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 Tá, ok Deixa eu guardar a faquinha, né Porque A gente já voltou, né Deixa Meu Deus, gente Tô muito preocupada Meu Deus Cadê o povo? Pra eu matar Meu Deus, gente Ok 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 Cadê o povo, gente? Oxi Eu não quero Aqui, ó Aqui, ó Aqui Cá Ai, tomara que só falte ela Matei Vitória Uhul Gente Foi fácil Porém Eu estava bugada, hein Não vale o jogo E pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like Pandástico Se inscreva aqui no canal É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 E aí